Vai lá Calma aqui Não, dá pra ir não Vamo lá, hein Se é com a filmadorinha, se é filmar tudo E agora, quem vem andar na moto, hein? Vai Tiago Matins Vai Tiagão, é seu cara, vem O piloto é o Fernandão Tiago Matins Diz que vai sentar aqui Vamo ver, vamo ver se é corajoso mesmo Vamo ver se é corajoso Vamo ver se é corajoso Filóso é o Fernandão Eles vamo ver Tiago Matins Vamo quitar, baleiro Vamo quitar, vamo quitar Vamo quitar Vamo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, eh Onde você está? Onde você está? Eu quero prova! Eu quero calma! Onde você está? Eu quero prova! Onde você está? Eu quero prova!